Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciane Caxins, que é onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é moda. Hoje é calça jogging ou jogger. Uma calça que está super em alta. A mulherada usando de homem e mulher, mas a mulherada caiu na graça dessa calça e está montando looks maravilhosos com ela. Gente, calça jogging é aquela calça que muita mulherada vai me entender. Lembra quando nós dizia calça de abrigo? Vocês são do meu tempo? Da calça de abrigo? Ai gente, nós estamos meio velha, né? Ai, mas deixa, nós adorávamos uma calça de abrigo e adoramos uma calça de abrigo. É a calça jogging. Esta calça que tem elástico na cintura, ou elástico, ou cordão, enfim, ou os dois. E embaixo ela tem elástico, ou punho, a ribana, enfim. Mas ela é uma calça que ela costuma ser mais frouxinha, mais soltinha. Elástico aqui e elástico no punho. O modelo dessa calça, a gente foi criado para você ter mais conforto na hora de praticar esportes. Então ela era uma calça para ser usada nas academias, nos centros de treinamento esportivo daquela época. E esta calça era fabricada no moletom. Primeiramente, ela era uma calça de moletom. Por quê? Porque era uma calça de academia. Era uma calça para se praticar atividade física. Esta modelagem foi desenhada, foi inventada, para que quando você fosse fazer a tua atividade física, com elástico, ficava mais confortável, quando você levantasse as pernas, tinha punho, tinha elástico no punho. E a calça não descia na perna, mais frouxona para você conseguir se movimentar. Então, todo o desenho dela, toda a modelagem dela, era feita para se ter mais conforto na hora de praticar as atividades físicas. Mas, gente, essa foi uma calça que caiu na graça de todo mundo. Ela saiu do centro de treinamento esportivo e ela foi para as ruas. Primeiramente, no moletom. Depois, gente, ela foi confeccionada nos mais inúmeros tecidos. Hoje em dia, se você vai procurar calça, jogging, gente, é uma infinidade. No jeans, um jeans fininho. No couro, um couro bem fininho. Veja só, os tecidos mais inusitados. No veludo, no tricô, no moletom, no tecido plano, num lurex. Vocês acreditam que tem no lurex? Maravilhosa para você montar looks para a noite, para o dia, enfim. Em seda. O tecido que você quiser, você pode confeccionar ela. Por quê? Porque ela é uma calça frouxinha. A partir do momento que é uma calça frouxinha, ela não necessita ter o elastano. Então, ela vai ficar uma calça folgadinha e ela vai ter conforto da mesma forma, porque ela é uma calça frouxinha. Se você for no mercado, se você digitar no Pinterest, calça jogging, modelos em calça jogging, tecidos para calça jogging, looks de calça jogging, gente do céu. Você não sabe qual é mais linda. Aí, vocês vão me dizer, Lu, e com o que eu posso usar? Com o mais básico dos básicos, com o mais óbvio dos óbvios, que é uma camiseta e um tênis, e depois você viaja. Você põe blazer, você põe jaqueta em couro, você põe jaqueta jeans, você põe maxi cardigan, você põe cropped, você põe camisa em seda, você põe camisa jeans, você põe regata em lurex, você põe blusa em lurex. Gente, o que vocês quiserem da cintura para cima? Hoje em dia, os looks estão com esse estilo high-low, que você tanto pode usar peças mais trabalhadas com peças mais simples. Gente, você cria o que você quiser. Com blazer, fica divino. Aí, nos pés, gente, com o tênis, como eu já falei, com uma sapatilha, loafer, com mocassim, oxford, com botinha, com coturno, com sandália gisele, com escarpão, não tem o calçado que não dê certo. Mais uma vez eu digo para vocês, o look high-low veio para nos ajudar a montar looks dessa forma. Você pode juntar uma peça que não tem nada a ver com aquela outra e o look vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Pensa que é uma calça da academia, é uma calça para prática esportiva, é uma calça para você ficar em casa, é uma calça para você passar o final de semana, é uma calça para você deitar e dormir e você vai colocar com salto e com uma regata em lurex. Vocês conseguem pensar? Isso que a moda é maravilhosa. Você cria o que você quiser, como você quiser, usa da forma que você quiser. Você dá o teu toque, você dá a tua personalidade para o look e você está confortável. Então, gente, a calça jogging, hoje em dia, sim, já há alguns anos, ela está aí inspirando looks maravilhosos. Perceba que cada vez mais a mulherada está usando. E outra coisa, gente, não tem idade, tá? Não tem idade. Desde uma mocinha novinha até uma senhorinha com a idade da mãe da lua, assim, 77, 80, 87, 97, 100 anos. Gente, fica divino, fica maravilhoso. Isso é você que vai decidir se você está afim ou não está afim de usar. Se é o teu estilo ou não é o teu estilo. Apenas isso. Se te fizer bem, você vai usar. Lembrando que você pode fazer looks com a calça jogging dos mais simples, que é a camiseta, blusa de moletom, tênis, quanto um look high-low misturando brilho, misturando sapato de salto. Simples assim. Gente, comentários abaixo do vídeo. Vocês usam a calça jogging? Como é que vocês costumam? Melhor, vou formular a pergunta. Como é que vocês costumam usar a calça jogging de vocês? A calça de abrigo de vocês? Como é que vocês costumam usar essa calça? Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para as amigas. E não esquece que muitas vezes você está assistindo os meus vídeos no meu canal, mas você não está inscrita no canal. Então, clica em inscrever-se e dá um joinha. É isso. Calça jogging. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem por aqui no meu canal, que tem muito mais. Tchau. E aí Fiquem por aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí